Oi gente, é polêmica de verdade. Bom, dois irmãos podem namorar, casar, ter filhos sim ou não. Um usuário do Twitter brasileiro chocou muita gente essa semana nas redes sociais. Segundo eles, em sexto, nesse ponto já não nos importamos com o que as pessoas têm a dizer. É consensual e somos dois adultos. Depois de manter tantos nossos afetos às escondidas, principalmente da nossa família, nós finalmente decidimos oficializar isso. Sim, eu estou namorando minha irmã. Pois é, muita gente ficou chocado. O usuário Iula disse que está namorando a irmã que eles pretendem se casar e adotar filhos. E você, o que é que acha? Muita gente achou que era enganação, muita gente achou que não. O que a gente tem a dizer é que o incesto no Brasil, a relação de pai com um filho, de uma mãe, com uma filha ou entre dois irmãos, não é crime. Muita gente diz que é pecado. Mas e você, o que acha? Dois irmãos podem namorar, casar, ter filhos sim ou não? Curte, comenta, compartilha que a gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui no seu, no nosso bloco social. Um beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau.